Oi, gente, boa noite. Aqui é a Luara, sou editora na Companhia das Letras, e vou apresentar essa nossa aula aberta em comemoração aos 100 anos de publicação do Ulisses, com o Caetano Galindo, professor e tradutor da obra. E hoje, realmente, é o dia que se comemora os 100 anos de publicação, então a gente está fazendo aniversário na data certa, esse livro que é grande em tamanho e importância. E a gente está lançando hoje essa edição comemorativa, que chegou hoje aqui para a gente poder mostrar, está belíssima. Ela tem essa tradução que já foi publicada pela Penguin há 10 anos, mas o Galindo revisou ela. A gente tem também quatro textos de especialistas brasileiros, dois textos de especialistas internacionais, textos exclusivos para essa edição, duas resenhas de Apple. Enfim, o Caetano fez toda essa organização da edição, que está muito bonita, e vocês vão encontrar o link para essa edição aqui no descritivo. E além do link para essa edição, também vai ter o link para a edição da Penguin, que continua à venda. Então, a tradução, vocês vão ter duas versões, a versão da Penguin e a versão comemorativa. Então, ela continua no mercado. E também, eu queria lembrar que o Caetano publicou um guia para ajudar quem quer ler Ulisses, que é o Sim, Eu Digo Sim, e vocês também vão ver o link no descritivo do vídeo. Por último, eu queria dizer que a aula vai ficar gravada e ela vai ficar disponível no canal da companhia aqui no YouTube. Então, quem quiser rever, quem quiser mandar para alguém, vai estar tudo disponível aqui no nosso canal. Bem, eu estava pensando muito em como apresentar essa aula, e o primeiro texto que abre essa sessão de novos ensaios da nossa edição comemorativa é um texto do professor Fábio Durão, e ele fala muito da dificuldade do Ulisses, que ela acaba mascarando uma parte da beleza da obra, do humor, da sensualidade, enfim, de tudo. E você só lembra do difícil. E eu acho que se tem uma pessoa que contribui para, ao mesmo tempo, elogiar e decifrar essa dificuldade, é o Caetano Galindo. Então, todo o esforço dele nesses 20 anos, desde que ele começou a tradução, é em prol da divulgação desse livro. Então, acho que vai ser um privilégio para a gente ouvi-lo agora por quase uma hora, e depois ele gentilmente se dispôs a responder algumas perguntas. Então, deixem perguntas nos comentários, que no final a gente vai selecionar algumas para ele responder. Eu acho que todo mundo vai sair daqui ainda mais apaixonado pelo livro, pelo autor e pelo trabalho do tradutor. Então, eu queria agradecer muito ao Caetano por sempre trazer essas novas formas, essas novas questões. Ele está sempre reinventando o livro e repensando o livro. Então, é muito legal. Enfim, ele sempre disposto a falar sobre o Joyce. Caetano, muito obrigada. Deixo a palavra com você e é isso. Bom, Luara, eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que estiver aí agora ou depois também assistindo. E eu acho que deu para perceber, inclusive, pelo tom geral da Luara, que a gente está muito feliz. Começa que a gente está muito feliz. Devia, talvez, aqui fazer, sei lá, uma pose de intelectual sério e etc., mas primeiro que eu já tenho alguma dificuldade com isso, talvez por ilegitimidade. Mas, em segundo lugar, eu acho que o tom ideal para se começar essa conversa é justamente esse em que a Luara já começou. Nós estamos muito felizes. Hoje é o dia em que se comemoram os 100 anos da publicação desse livro, ao qual eu já dediquei 20 anos da minha vida, que detonou nessa editora toda uma fieira de lançamentos. Nós estamos agora com o volume, com o teatro e a poesia do Joyce no pré-elo, para ser lançado em breve. E isso vai nos deixar só com o último romance do Joyce, o Finnegan's Wake, para nós termos completado toda a obra do Joyce e mais material em torno dela, o guia de leitura do Ulisses. Então, é um projeto de que eu me orgulho incrivelmente. É um privilégio absurdo ter participado de tudo isso e estar participando de tudo isso. E sempre é uma alegria muito grande falar de Ulisses e imaginar que as pessoas querem ouvir falar de Ulisses e tentar trazer mais pessoas, tentar trazer mais leitores para esse universo, para esse romance, ampliando um pouco essa possibilidade, ampliando um pouco esse acesso. Então, acima de tudo, eu queria deixar muito claro que isso aqui tem o lado oficial, tem o lado acadêmico, tem o lado editorial, mas tem basicamente um lado pessoal muito profundo. Estamos todos muito contentes, muito felizes com o lançamento, com o livro tendo ficado pronto hoje, exatamente. A gente falava ainda de tarde que, curiosamente, foi essa a situação do lançamento do livro 100 anos atrás. Dia 2 de fevereiro era o dia de aniversário do Joyce, ele estava fazendo 40 anos em 1922, e ele meio que fez questão que o livro ficasse pronto para o dia do seu aniversário. O livro estava sendo publicado por uma livraria parisiense, porque os editores tradicionais não quiseram, ninguém quis publicar, todo mundo tinha medo de ser processado. E essa livraria mandou imprimir o livro em Dijon, portanto ainda fora de Paris, e esses impressores heróicos conseguiram colocar dois exemplares do livro num trem noturno, e ele chegou de manhã a Paris, o trem chegou. Um exemplar foi para a casa da família Joyce, e o outro exemplar foi para a vitrine da livraria, como suprema provocação, porque todas as pessoas que tinham assinado o livro, foi publicado por subscrição, as pessoas pagaram antes de receber o livro, ficaram olhando aquele exemplar, mas não podiam recebê-lo ainda, porque levou algum tempo para os exemplares começarem a chegar de verdade. Então, até isso, para nós, é uma espécie de eco, uma espécie de rima histórica, com esses 100 anos de distância. O nosso livro acabou ficando pronto exatamente no dia, e já começou a chegar às livrarias, já está sendo distribuído em uma operação de guerra, em uma operação de urgência. Tudo é motivo de felicidade. Para mim, tudo é motivo de felicidade, nesse momento. E, assim como é motivo de felicidade também, essa serendipidade meio absurda, porque enquanto eu ia pensando como começar essa aula, ou essa fala sobre Ulisses, ou o que que seja, eu escolhi um caminho, e esse caminho foi exatamente esse que a Luara anunciou, e nós não tínhamos combinado isso agora. Eu pensei, vou começar falando da dificuldade. E ela começou justamente a apresentar essa fala falando de novo da dificuldade. Eu acho que é um caminho muito claro, num certo sentido necessário, e que eu acho que tem importâncias ainda maiores do que a gente pode imaginar. O fato básico é o seguinte, estejamos nós falando para gente que nunca pensou em ler Ulisses ainda, e está aqui por curiosidade, ou para pessoas que sabem muito bem, ou acreditam saber muito bem do que se trata, mas ainda não chegaram a ler, ou tentaram ler e desistiram, ou estejamos nós falando para leitores calejados do livro, sempre fica essa grande questão. A primeira coisa de que se tem notícia em torno do Ulisses, e a coisa que resta das primeiras leituras, da primeira leitura, é essa ideia de que se trata de um livro difícil. O Fábio, o Fábio Durão, esse professor da Unicamp que a Luara citou, meu brother, que aceitou participar dessa edição, assim como todas as pessoas que aceitaram participar dessa edição, já chego a isso, gosta muito de falar sobre a dificuldade do Ulisses, e falar sobre o quanto, ele tem uma ideia que eu acho muito interessante, que eu vivo citando em sala de aula, que é que nós devemos agradecer quando a gente encontra uma obra que a gente não entende imediatamente, porque ele diz, é banal entender as coisas, você entende tudo o que te contam, você entende todas as narrativas, você entende tudo o que acontece à tua volta, agora a gente está te dando um privilégio, uma coisa diferente, algo que você não compreende, algo que você vai ter que trabalhar para entender, algo que vai te oferecer interesse, como que exercício intelectual, não necessariamente no sentido cerebral, frio, acadêmico, no sentido inclusive de empenho sentimental, empático, psicológico, neurológico, de todo tipo. Essa ideia do Fábio eu sempre achei muito interessante, essa ideia de que a gente deve agradecer uma obra como Ulisses, ou como Phinegas Way, que é o romance seguinte do Joyce, por nos proporcionar essa chance, por nos tratar com esse tipo de respeito, por não ser condescendente com a gente, dizer, olha, eu te dou um negócio difícil, eu acredito que você consegue. Mas nesse momento eu queria falar de uma outra coisa, eu queria pensar numa outra coisa, nesse sentido de apresentar esse livro estranho, e esse livro cuja grande característica conhecida, mesmo porque eu não conheço o livro, é o fato de ele ser difícil. Porque o que eu quero dizer, já de saída para você que pretende ler o livro, é, sim, o livro é difícil, eu não posso subestimar esse fato, ele vai dar trabalho. Você provavelmente vai pensar em desistir. Na altura do terceiro capítulo, a crítica do Ulisses sempre se refere aos capítulos como episódios. Na altura do terceiro episódio, se você resistir bem, você provavelmente vai chegar de novo lá pelo 13, aí vai tomar um grande baque, em vários momentos em que os leitores acham que não estão mais conseguindo tirar alguma coisa do livro, leitores diferentes em momentos diferentes. O livro é duro, o livro é trabalhoso. Mas eu tenho que te dizer duas coisas. Primeiro, existem maneiras de ser difícil. Existe, por exemplo, a dificuldade que é baseada no excesso de erudição, no excesso de citações, na necessidade de um repertório absurdo, na necessidade de uma formação muito específica para entender o livro. Ou seja, uma dificuldade que, num sentido muito grosseiro, a gente poderia classificar como elitista. É um livro que é feito para poucas pessoas. Em alguns momentos, o Ulisses, inclusive, comete esses pecados, por assim dizer. Mas existe um outro tipo de dificuldade que é muito típico do Ulisses. Típico porque tipo de dificuldade. Que é muito típico do Ulisses. Que é um tipo de dificuldade que vem do fato do livro simplesmente te tratar como uma pessoa inteligente. No caso do Ulisses, ele te trata como uma pessoa muito mais inteligente do que você julgava ser. Muito mais inteligente do que a gente talvez seja, na verdade. O que eu quero dizer com isso? Uma imensa parcela dos mecanismos que os escritores usam para apresentar as suas histórias tem a ver com facilitar ou possibilitar que os leitores entendam o que está acontecendo. Não só entendam o que está acontecendo no nível da trama, do enredo, mas entendam, inclusive, recorrências de temas, chamar atenção para um certo tema, chamar atenção para uma certa alegoria, explicar uma motivação psicológica, comentar uma relação entre duas cenas diferentes. O escritor tem sempre essa opção de ir mais ou menos fundo nesse seu papel de condutor da leitura, de condutor do processo de recepção do livro. O Ulisses é um livro que se caracteriza por uma iniciativa generalizada de não fazer isso. Do mais miúdo ao mais graúdo. É um livro que não te explica o que não seja estritamente necessário. Ele não te diz quem está falando esta frase aqui. Ele não te diz quem de duas pessoas numa cena, por exemplo, com grande frequência. Ele não te diz nem mesmo se essa frase que aparece aqui foi falada por alguém ou foi pensada por alguém. E por qual alguém? Ou se ela é alguma descrição do narrador. Ou se ela está no meio do caminho entre ser uma descrição do narrador e uma fala de personagem. Não é nada raro você encontrar no Ulisses um parágrafo, isso desde o começo do livro, desde as primeiras páginas. Você encontrar um parágrafo em que você possa separar três, quatro tipos de frases diferentes. Essa aqui é do narrador, essa é da fala do personagem, essa é do pensamento do personagem, essa é de um outro personagem. Existe, inclusive, um site, infelizmente, em inglês, que fornece uma versão integral do texto do Ulisses coloridinho. Era um exercício que a minha filha fazia quando ela estava na pré-escola. Marque com vermelho, o que for fala do narrador, com azul, o que for fala de personagem. Para o Ulisses, isso é incrivelmente difícil de fazer. Porque o livro não te dá essas pistas. O que acontece quando o livro não te dá esse tipo de pista? Quando o livro não te mastiga as coisas? Quando o livro não te diz fulano viu essa estatuetinha do Joyce e daí pensou em uma outra estatuetinha que tinha na casa da sua avó, etc. Simplesmente registra a imagem da estatua do Joyce e pula para uma outra memória de anos antes. E você tem que fazer essa conta. Você tem que pensar por que ele viu aquilo e pensou naquilo? Por que essa ideia veio depois daquela? Por que esse sujeito agora está tendo o direito de pensar essa coisa? O que acontece com isso? Você trabalha muito. Você trabalha muito mais. Mas você trabalha muito mais com faculdades que, como eu te dizia, te transformam, de certa forma, naquele momento, pelo menos, numa pessoa mais inteligente. E mais interessante ainda, numa pessoa mais interessada. Numa pessoa humanamente mais interessada. O Ulisses, na sua dificuldade, na sua opacidade, na sua resistência a uma leitura em ponto morto, recostado na sua poltrona macia, não, o livro vai te fazer trabalhar para entender. Ele te ensina coisas que são habilidades que a gente reconheceria como importantes para a vida. Ele te ensina que você precisa se perguntar por que essa pessoa está dizendo isso. Ele te ensina que você precisa tentar entender as motivações de uma pessoa para dizer alguma coisa. Ele te ensina a perguntar de novo. Ele te ensina a supor que as coisas estão ali e fazem algum sentido. Você é que pode não estar entendendo, mas deve fazer algum sentido. Deve haver uma relação. Deve haver uma coisa a mais. Ele te incita a ir mais longe. E ele não só te incita, mas ele te ensina. E ele te força. Ele não te diz essas coisas. Pense por si próprio. Ele te força. O único jeito que você tem de lidar com o Ulisses é fazer esse exercício. É se colocar nessa posição e é investir muito mais como leitora do que você normalmente investe na leitura de um romance. Isso, portanto, dito assim, eu espero, faz com que a dificuldade se transforme menos numa barreira e num problema. Eu gostaria muito de ler Ulisses, mas Ulisses é um livro difícil e se transforme no grande interesse. Eu queria muito ler esse livro porque ele é um livro difícil. Porque ele vai me colocar numa posição diferente e vai me proporcionar uma experiência estética, ética, humana, fundamentalmente diferente. Então, resolvido esse problema, e sim, a Luara tem razão. Eu tenho a impressão que a minha grande missão nesses últimos 20 anos tem sido sempre essa, num certo sentido, driblar a dificuldade do Ulisses e levar o Ulisses a mais pessoas e trazer mais pessoas ao Ulisses e incitar as pessoas a lerem o Ulisses. Mas talvez agora eu ache que o modo mais interessante de fazermos seja dizendo de vez a dificuldade é legal, a dificuldade é um privilégio, a dificuldade vai te dar muita coisa, ela vai te tornar mais forte, por assim dizer. E existe uma grande boa notícia, além de tudo, dito isso tudo, seus problemas acabaram. Você não está sozinha nessa cruzada. Eu devo dizer, apesar de nós estarmos aqui nesse momento super feliz, no canal da Companhia das Letras, falando do nosso trabalho na Companhia das Letras, existem três traduções do livro no Brasil, já publicadas hoje, há uma quarta por vir. Cada uma dessas edições tem todas traduções extremamente válidas e absolutamente respeitáveis, admiráveis, inclusive. Cada uma delas tem um aparato crítico diferente, notas, quadros de referência, ou seja, existem essas traduções e existem as escadas, os degraus que elas se dão para acessar o texto. Mas, se você preferir ficar com a gente aqui no clubinho das pessoas felizes nessa data, etc, etc, você tem a edição da Penguin, ainda para se encontrar, e você tem essa edição nova com todo um conjunto de textos, como disse a Luara, feitos especialmente para essa edição e especialmente para esse momento. A gente tem o presidente da Fundação Internacional James Joyce e o presidente da Fundação James Joyce de Zurique, que é a segunda fundação mais importante de pesquisa em torno de Joyce, escrevendo textos exclusivos para nós. A gente tem dois textos dos anos 20, a gente tem quatro textos de grandes estudiosos geoycianos brasileiros. O texto do John McCourt, por exemplo, o presidente da Fundação Internacional, é uma prévia do livro dele que está saindo agora lá fora, e a gente no Brasil está vendo antes, inclusive. Então, a gente tem um aparato muito interessante de textos para ajudar essa leitura, e a gente tem um guia de leitura publicado pela mesma editora, faz com a pequena propaganda de novo, apesar de agora já ter feito, do qual eu mergulho, Pacas, eu tenho que dizer isso, porque é a primeira vez, foi a primeira vez, é o único guia de leitura estritamente dedicado ao Ulisses em português. É um guia narrativo que conduz a leitura, que explica coisas, que organiza, são coisas muito comuns no mundo de língua inglesa, mas é a primeira vez que a gente tem um desses em português. Então, há, como eu dizia, há degraus, há formas de possibilitar esse acesso, de facilitar esse acesso, e eu recomendo que você use, que você se sirva de todas essas formas. Dito isso tudo, o livro é difícil, um, mas dois, existem formas de facilitar esse acesso, existem formas de minorar esse choque térmico da dificuldade, de te informar antes da leitura ou de te acompanhar durante a leitura. Dito tudo isso, o que é que você vai encontrar? O que diabos é esse livro e por que ele vale a pena? Agora, com o lançamento dessa nova edição e com a chegada do centenário, com a passagem do centenário, as perguntas que mais me fizeram repetidamente foram o que o livro tem de especial e por que ele seria relevante para nós hoje. Muita gente sabe, mesmo quem não leu o Ulisses ou não tentou ainda ler o Ulisses, que se trata de uma reescrita, de uma reelaboração, uma paródia, disse alguém no texto hoje, da Odisseia do Homero. A Odisseia, é aquele texto que trata da vida específica do Odisseu, em latim conhecido como Ulisses, daí o fato do livro ter esse nome, que é convocado contra a sua vontade, é convocado para participar da guerra de Troia, do cerco de Troia, que é narrado na Ilíada, e a Odisseia trata do seu retorno para casa, da sua longa viagem de volta com périples, aventuras e todo tipo de loucuras que acontecem com o Odisseu. Joyce vai escrever uma espécie de versão contemporânea, contemporânea para ele, obviamente, quando ele publica o livro em 1922, na verdade, essa versão já era um pouco datada porque a ação do livro se passa em 1904, no dia 16 de junho de 1904, o famoso Bloomsday, que é até hoje um feriado nacional na Irlanda e uma data comemorada mundialmente pelos leitores de Joyce, o dia da ação, o dia em que acontece, o que quer que aconteça no Leeds. ele decide recolocar essa história como modelo, em vez de a gente ter o rei de Ítaca que vai à guerra e passa por todos esses perigos e aventuras e demonstra sua grande intrepidez, sua inteligência, sua astúcia e retorna para casa onde é esperado pela rainha fiel que fica engambelando os pretendentes para não casar e para manter sua fidelidade a esse marido que ela acredita que vai voltar e o seu filho enquanto isso sai em busca do pai etc, etc. Um monte de modelos de bom comportamento por assim dizer. A gente tem agora a história de um vendedor de anúncios publicitários que sai de casa de manhã cedo e volta de noite. Esse indivíduo é casado sim mas a esposa dele não tem nada da rainha fiel da Amélia da versão da Odisseia ela naquele dia inclusive vai consumar um caso adúltero ela é uma figuraça ela acha que ela é ela acha que ela superou o amor que ela sente pelo marido mas depois ela se trai inúmeras vezes nessa mesma ideia ele não tem um filho primogênito macho herdeiro mas ele tem uma filha e essa filha não mora com a família ela mora no interior da Irlanda está aprendendo uma profissão numa cidade do interior que é tudo muito estranho muito atípico para 1904 uma filha que tem essa autonomia e vai aprender uma profissão para o começo de conversa a filha fez 15 anos no dia anterior no dia 15 de junho e ele teve um filho e ele perdeu esse filho ele teve um filho ao qual ele deu o nome do seu pai o seu pai se chamava Rudolf e ele dá o nome de Rudolf para o filho também o filho viveu apenas 11 dias e morreu 11 anos atrás Joyce gostava de números não era alguém que descontasse pequenas coincidências e simetrias então de repente a gente tem essa figura do Odisseu transformada em uma coisa completamente subvertida nada épica nada elevada nada séria nesse sentido e ao mesmo tempo a gente tem a figura do Telemaco filho do Odisseu transformada no Stephen Dedalus o personagem equivalente ao Odisseu talvez eu devesse ter dito isso antes o personagem equivalente ao Odisseu é o Leopold Bloom o personagem mais querido da literatura de todos os tempos na minha opinião e nada e não pouca gente ele é ele é um super fofo ele é uma figura estranhíssima ele é um indivíduo pra lá de atípico ele é único absolutamente único e a esposa dele se chama Molly e essa terceira figura importante que seria correspondente ao Telemaco do mito américo original é o Stephen Dedalus Stephen Dedalus já era personagem do Retrato do Artista quando Jovem o romance anterior do Joyce que é um romance escandalosamente biográfico o Dedalus é um alter ego aberto do Joyce inclusive Stephen Dedalus era um pseudônimo que o Joyce usava pra publicar literatura na sua juventude a gente reencontra esse indivíduo nas primeiras páginas do Ulisses esse é um dado importante vou ler o Ulisses preciso ler a Odisseia antes? provavelmente não dá uma olhada na página da Wikipedia ou se você estiver lendo o guia isso vai estar resolvido lá mas dá uma olhada na página da Wikipedia aprenda mais ou menos do que se trata tá de bom tamanho se depois porque eu faço aqui a profecia se você fizer essa primeira leitura do Ulisses e fizer a fundo fizer com empenho você provavelmente vai querer fazer outra se mais pra frente numa segunda numa terceira leitura você sentir necessidade de explorar melhor essas conexões sinta-se em casa mas no primeiro momento não preciso preciso ler o retrato do artista quando jovem pra ler o Ulisses? não também mas eu acho mais importante ler o retrato do que ler a Odisseia pra quem leu o retrato do artista quando jovem um livro que narra a vida dessa figura desse Stephen Dedalus do nascimento das suas primeiras casquinhas de memória até perto dos 20 21 anos de idade é difícil exatamente saber quando acaba o livro se você fecha essa última página do retrato e você abre a primeira página do Ulisses você tá encontrando o mesmo indivíduo um ou dois anos depois grosso modo cerca de um ano e meio depois e você vai ter como recuperar o que aconteceu nesse intervalo de tempo o Ulisses vai te dar essas informações então num certo sentido o Ulisses se abre como a continuação do romance anterior o que já é um dado interessante dessa coisa da dificuldade e da do não mastigar as coisas porque o Ulisses começa com um personagem que o leitor pode já conhecer ele conta que o leitor já conhece aquele personagem ele conta que o leitor saiba certas coisas do passado do Dedalus que no entanto ele mesmo não dá existem referências já nas primeiras páginas do livro a nomes de pessoas que você não sabe quem são e você não vai saber o Ulisses você vai ter que saber naquele outro livro aí você vai saber por que o Dedalus está pensando naquilo o Ulisses como também muita gente sabe é um livro que passa muito tempo dentro da cabeça dos personagens a ideia do fluxo de consciência do monólogo interior essa ideia de fornecer os pensamentos da personagem sem grandes mediações e parte do narrador tem um corolário básico você quando fica pensando as coisas não fica se explicando por que você está pensando ou por que você lembrou daquele indivíduo ou dizendo pensei no Zezinho Zezinho que era o seu amigo de infância que ele não via há 10 anos você não faz isso e o pensamento dos personagens do Ulisses vai aparecer assim e se o Dedalus lembra de alguém da sua infância o livro não vai dizer que é isso trata-se de um amigo de infância que ele não via há tanto tempo você vai ter que recuperar isso então ler o retrato ajuda ler o retrato é uma mão na roda precisa ler o retrato não necessariamente eu acho que não mas ajuda bastante para se ter uma primeira noção aí acontece um negócio estranho porque o livro começa com esse personagem vai acompanhar esse cara meio que das 8 horas da manhã até perto da hora do almoço isso é a parte 1 do romance nessa nova edição tem um número 1 bem grande marcando essa primeira parte são 3 episódios que acompanham os vários acontecimentos desse dia na vida do Dedalus e para quem vem do retrato está parecendo muito natural a técnica inclusive do Ulisses é um um ou dois furinhos acima só do que estava acontecendo no final do retrato o leitor do retrato está meio treinado para entender o que está acontecendo ali até chegar no terceiro episódio o terceiro episódio derruba muita gente porque ele é bem mais intenso nesse nesse habitar a consciência do Dedalus aí você vai virar a página vai encontrar um grande número 2 em Algarismos Romanos vai virar a segunda parte do livro e de repente você vai estar de novo às 8 horas da manhã você vai levar um tempinho para entender isso de novo às 8 horas da manhã em outro ponto da cidade acompanhando uma outra pessoa completamente nova para você como leitor que é esse senhor Leopold Bloom e de repente você vai ter agora três episódios exatamente simétricos três para o Dedalus três para o Bloom todos dedicados a esse cara do qual você sabe nada e do qual nenhum narrador vai te dizer essas coisas organizadamente era um senhor de tal estatura pesava tantos quilos usava tal roupa tinha tal aparência como não é tão anormal assim aparecer num romance uma descrição da pessoa por exemplo você vai levar centenas de páginas para juntar esses dados no final do livro você vai saber o peso do Bloom a altura do Bloom você vai saber que ele tem hemorróida você vai saber que ele tem caspa você vai saber que ele tem bigode você vai saber um monte de coisa você vai saber que ele tomou um laxante no dia anterior você vai saber todo tipo de coisa do Bloom mas isso vai ser muito gradual e nada organizado você vai ter que juntar essas informações de momentos disparatados do livro de novo você está fazendo um trabalho de descoberta dessa pessoa surpresa as pessoas que você conhece na vida via de regra não se apresentam para você com uma ficha de traços de caráter marcas físicas e uma história pessoal básica você vai ter que apreender essas coisas com o passar do tempo com o aprofundamento da tua relação os personagens do Ulisses funcionam assim você vai levar centenas de páginas para entender certas coisas básicas da vida do Bloom e vai ter que trabalhar para conseguir chegar a elas mas passados esses três episódios três para o Dedalus depois três para o Bloom você não tem uma parte três do livro a parte três vai demorar bastante para começar você vai seguir no entanto agora de um jeito muito curioso você primeiro teve um personagem apresentado segundo depois teve o segundo personagem apresentado eu já disse aqui que esses personagens em termos da Odisseia correspondem basicamente à figura do Odisseu de seu filho Telêmaco só que eles não são pai e filho na verdade a gente tem o Bloom essa figura de um pai meio órfão de filho porque perdeu seu filho homem e no Dedalus uma figura que perdeu a mãe antes do livro começar a gente vai ficar sabendo disso já no começo do livro a mãe dele morreu em outubro do ano anterior e que rompe com o pai ele não se dá bem com o pai ele não entende o pai num certo sentido e tem um rompimento semi-adolescente semi-maduro com o pai então a gente tem em termos de valências químicas a gente tem como que um pai sem filho e um filho em busca de um pai é esse o sabe família moderna o Diós está abandonando o padrão homero do pai e do filho está dizendo não a relação pai e filho pode se dar entre esses dois indivíduos que não são pai e filho o Bloom é judeu ou é quase judeu porque na verdade ele é filho de um judeu com uma com uma cristã então normativamente ele não é judeu de ascendência húngara não tem nada que ver com o mundo geral da Irlanda em que ele vive o Dédalus não é um irlandês típico eles têm só 16 anos de diferença de idade quando o livro acontece o Bloom tem 38 e o Dédalus tem 22 de novo coisas que você vai demorar bastante para entender portanto eles não estão exatamente não estão numa posição de pai e filho possíveis mas também nada impossíveis esse quase esse aproximar-se da referência homérica é muito típico do Joyce ele não está ali para fazer um paralelo absurdo simplório e direto ele está ali para complicar ele está ali para bagunçar ele está ali para te confundir num certo sentido e para te provar que complicado confuso denso e trabalhoso é sempre melhor do que simples direto gotejadinho na tua posição reclinado na potrona de couro e satisfeito dito isso eu dizia apresenta um apresenta outro e a partir dali a gente vai ter agora um longo momento do livro em que eles se cruzam passam um pelo outro quase se encontram às vezes a gente acompanha um deles às vezes acompanha o outro às vezes os dois mas eles não estão exatamente na mesma sala no mesmo momento o livro fica protelando esse encontro dos dois indivíduos enquanto o dia vai passando e enquanto à medida que o dia passa especialmente à medida que a noite vai chegando e as pessoas vão ficando cansadas o Ulisse sempre acompanha o estado de espírito das pessoas quando as pessoas estão mais alegres mais acordadas mais dispostas o livro é mais acordado é mais disposto é mais animado no fim do dia o livro vai ficando cansado vai ficando meio lento vai ficando meio duro existe um trecho por exemplo bem no fim do dia e vale lembrar que Dublin é uma cidade que fica muito ao norte fica na mesma latitude de Chicago nos Estados Unidos por exemplo portanto e dia 16 de junho é muito perto do solstício de verão do dia mais longo do ano o sol vai se pôr depois das 8 horas da noite então é um dia muito longo um dia muito quente e muito longo isso é importante para entender o estado de espírito das pessoas no fim do dia está todo mundo cansado de muitas andanças especialmente o Bloom andou demais durante o dia há um momento em que ele está na praia uma cena famosa na praia que eu nem vou me aprofundar aqui agora depois ele deita numa pedra e ele a cabeça dele vai começando a rodar mais ou menos muito verossímil aquela sensação de que você tem quando você está começando a cair no sono e começa a pensar coisas meio desconectadas você acha que está seguindo uma linha de pensamento mas de repente você pensa uou isso não faz sentido e é muito difícil ler aquele trecho sem sentir sono efetivamente não é porque o livro seja chato não é porque o livro seja tedioso ou cansativo mas porque ele está representando uma consciência que está pegando no sono e à medida que você entra naquela consciência é muito difícil não sentir aquilo é um livro que faz você sentir as coisas em vez de te dizer que você deveria sentir aquelas coisas então a gente vai ter esse longo trajeto em que eles não se encontram não se encontram não se encontram e o livro vai protelando o livro vai criando esse suspense para o encontro dos dois até que finalmente eles se encontram numa situação tremendamente atípica numa maternidade onde o Bloom foi obter notícias de uma conhecida que está num trabalho de parto complicadíssimo a bem da verdade o grande objetivo do Bloom ao longo do dia é não voltar para casa cedo porque ele sabe ele viu a carta que a esposa recebeu desse conhecido que naquela tarde se tornará o amante dela ele sabe que ele vai passar lá a tarde eles vão ensaiar uma música juntos e ele não quer voltar para casa tão cedo porque isso implicaria ou ter uma conversa muito séria com ela ou não ter essa conversa e ter que lidar com elefantes na sala então ele fica protelando essa volta e ele vai à maternidade numa das suas múltiplas tentativas de encontrar o que fazer na rua e lá encontra o Dedalus que é amigo de vários estudantes de medicina e está ali tipo no refeitório na sala dos médicos por assim dizer bebendo que é basicamente o que ele faz ao longo do dia todo nesse momento o Bloom vai se apiedar do Dedalus que ele já conhecia quando criança ele conhece o pai do Dedalus e que ele vê ali frágil amedrontado choveu finalmente nesse momento e o Dedalus como o Joyce morre de medo de tempestades morre de medo de relâmpagos e de trovões e ele tem meio que uma crise de pânico e os amigos dele ficam rindo na cara dele e o Bloom acha que eles só estão querendo é o dinheiro do Dedalus porque o Dedalus naquele dia recebeu o seu salário de professor numa escolinha e é o Bloom que se coloca do lado dele e tenta explicar que a tempestade é uma coisa natural é um fenômeno científico o Bloom é um super curioso por ciência e a partir daí é uma cena muito linda e é uma cena que está num trecho super denso do livro porque nesse episódio o Joyce resolve que a prosa do capítulo vai espelhar o desenvolvimento da prosa de língua inglesa desde suas origens até o final do século XIX porque ele está dentro de uma maternidade estamos gestando de um ser humano ele acha que a gestação o desenvolvimento embrionário é o tema importante e inclusive na tradução na minha tradução isso foi um objetivo tentar reproduzir de novo o desenvolvimento da prosa da língua portuguesa então a gente está no meio de uma série de imitações de piadas as coisas estão sendo contadas dos jeitos mais tortuosos possíveis e alguns leitores até não percebem o que está acontecendo não percebem esse momento em que o Bloom se ajoelha do lado do Dedalus tem esse momento super tocante com ele a partir dali os dois não se separam o Bloom vai meio que grudar no Dedalus porque ele acha que os amigos estão explorando o Dedalus e ele quer proteger esse menino com isso ele vai acabar parando na região dos prostíbulos dos bordéis da cidade para onde o Dedalus acaba indo o Dedalus acaba entrando numa briga com um soldado inglês lembrem a Irlanda ainda era colônia britânica colônia inglesa em 1904 isso vai mudar justamente em 1922 é o Bloom que de novo vai catar o Dedalus no chão limpar a roupa dele tentar dar alguma comida para ele botar ele em ordem etc começa aí sim a terceira parte do livro em que eles finalmente estão juntos em que eles finalmente se encontraram aí acontece uma outra coisa muito divertida do Ulisses eu acho uma das belíssimas saídas do Joyce porque seria muito interessante fazer com que esse encontro final fosse o ápice do livro e fosse aquele momento em que a trilha sonora sobe e os dois se encontram e se abraçam finalmente e o Dedalus diz quer ser meu pai imaginário ou qualquer coisa do gênero mas nada disso acontece na verdade tudo é muito mais complicado do que isso não só é mais complicado nas relações entre aquelas duas pessoas eles desejam coisas diferentes daquilo eles têm cada um tem traumas incomunicáveis e problemas incompreensíveis um pelo outro um para o outro mas mais interessante ainda como vocês já devem ter imaginado essas alturas do que eu venho falando a própria forma do livro não nos permite esse acesso à medida que os dois ficam finalmente juntos o livro vai como que se afastando da cena há um primeiro episódio em que eles estão conversando mas eles estão em um lugar cheio de gente e o livro está muito mais interessado em acompanhar essas outras conversas e em relatar o que está acontecendo a gente tem muito pouco contato com o que os dois conversaram e na verdade eles conversam muito pouco nesse episódio e no episódio seguinte que é o penúltimo do livro a gente vai ter os dois finalmente sozinhos e esse episódio é o meu episódio preferido é o episódio preferido de muita gente ele é o episódio 17 ele é normalmente chamado de Ítaca na crítica porque corresponde ao momento em que o Odisseu chega a Ítaca o seu reino na Odisseia e ele é todo narrado como uma série de perguntas e respostas entre duas vozes que você não sabe quem são uma pessoa alguém faz perguntas e outra pessoa faz respostas são as perguntas mas não são perguntas do tipo quem são aqueles dois indivíduos são o Dédalus e o Bloom de onde eles estão vindo de tal lugar podia ser assim mas não é são as perguntas mais loucas que você possa imaginar com as respostas mais disparatadas que você possa imaginar o exemplo mais famoso não muito distante do começo do episódio é quando o Bloom vai abrir uma torneira e a pergunta seguinte e diz ele abriu a torneira e a pergunta seguinte é e a água correu você presume que sim mas tudo bem a pessoa perguntou e a água correu e a resposta é um longo parágrafo em que a pessoa diz sim e daí começa a descrever o trajeto da água desde o seu reservatório original passando pelo sistema de adutoras de canos pela rua tal pela rua não sei o que lá pelo subreservatório tal até chegar na casa da rua tal e sair pela torneira você não precisa saber aquilo você mal quer saber aquilo você quer saber como é a conversa do Bloom e do Dedalus e essa conversa te é sonegada das maneiras mais geniais mais divertidas mais engraçadas que você possa imaginar você fica sabendo o suficiente dela para ficar intrigado mas você não recebe a chave você não recebe o acesso você não tem aquele diálogo redentor aquela cena quentinha no coração em que os dois finalmente conversam você vai sendo fechado você vai sendo jogado para fora dessa leitura e no entanto o livro vai te dando muita diversão esse episódio é extremamente engraçado às vezes você quase rir tipo de você mesmo pensando por que eu estou lendo esse negócio eu só queria saber o que aconteceu o que eles estão sentindo eu só queria que aquele narrador entrasse na cabeça deles e me dissesse o que eles estão sentindo mas ele não vai fazer isso é você que vai ter que fazer esse trabalho eles se separam nesse momento o Bloom inclusive oferece isso aqui não é spoiler dizer o que acontece no Ulisses não é exatamente estragar um enredo durante o suspense o Bloom tem um quarto vago em casa ele oferece esse quarto para o Daedalus o Daedalus não aceita e eles se separam depois de fazerem xixi juntos no quintal da casa o Bloom volta sozinho para casa tem uma longa cena que eu acho muito eu gosto muito que é quando o Bloom finalmente fica sozinho depois daquele dia na cidade cheio de gente cheio de vozes cheio de barulhos e influências e movimentos ele finalmente está sozinho ele começa a tirar a roupa tirar aquela roupa dura antiquada engomada colete gravata a meia dele furou a unha saiu pela ponta da meia e ele solta os pelos do peito depois de tirar a camisa e fica no sofá olhando em volta etc eu gosto muito desse momento é o momento que a gente tem um contato com o próprio Bloom depois disso ele sobe para o seu quarto onde a sua mulher o espera porque ela acordou com essa movimentação toda com esse barulho todo e com o cumprimento que ele faz o casal Bloom tem alguns costumes e são muito estranhos e um costume particular deles é que eles dormem cada um para um lado na cama cada um com a cabeça para um lado e o outro costume é que o Bloom não dorme sem dar três beijos na bunda da Molly e ele faz isso quando chega e ela ela já estava acordada mas ela agora acordei porque esse maluco chegou aqui a essas alturas meteu esse pezão frio na minha cara e veio beijar minha bunda e ela fica de muito mau humor ela começa a interrogar o Bloom sobre o que aconteceu durante o dia e esse momento é o momento mais lindo do livro porque você começa a perceber pelo menos essa é a minha leitura ela não é unânime mas essa é a minha leitura que aquelas vozes do perguntador e do respondedor meio que vão virando a voz da Molly e do Bloom porque no final do episódio é ela que está fazendo perguntas insistentemente e é ele que está respondendo e não está respondendo coisa com coisa um pouco porque ele não quer dizer a verdade para ela sobre um monte de coisas e um pouco porque ele está com sono e ele já não está pensando direito ele está embolando as ideias ele está pensando no Simba nas Mil e Uma Noites por exemplo e isso começa a entrar na conversa dele dos jeitos mais aloprados e a gente tem esse e o livro se fecha o livro se acaba no momento em que o Bloom fecha os olhos e dorme eu acho uma das eu acho talvez a maior declaração de amor de um livro ao seu personagem o momento em que o Ulisses fecha os olhos e não consegue mais dizer coisa com coisa na medida em que o Bloom sua grande consciência seu grande herói seu grande fio condutor também fecha os olhos e também se apaga o Joyce inclusive pediu que o ponto final que encerra esse episódio fosse um ponto maior do que o normal para como que simbolizar esse fechamento aquele efeito de câmera de filme antiquado em que a imagem se fecha e desaparece no escuro só que como muita gente sabe o livro não acaba aqui porque há mais um episódio esse episódio é uma espécie de PS é o maior PS da história do romance em que a Molly que agora está acordada está de saco cheio está irritada meio que revê todo o livro todo dia num longo monólogo composto de oito frases oito parágrafos que tem um único sinal de pontuação está bem disfarçadinho mas está lá as pessoas às vezes dizem que não tem nenhum sinal de pontuação tem um só presta atenção em que ela simplesmente fala ou pensa enlouquecidamente velocissimamente e divertidissimamente eu acho um gesto muito importante é o trecho mais famoso do livro é um gesto muito importante em um livro que basicamente concerniu disse respeito a homens durante todo o dia um mundo de homens o mundo da sociedade tipicamente machocêntrica do mundo europeu branco de começo do século XX de começo do século XXI de repente esse gesto final do livro de conceder a palavra final a palavra de autoridade final a última palavra literalmente a voz feminina que tinha ficado de fora que tinha ficado meio excluída e a gente termina o livro no tom da Molly não é à toa que o episódio ficou sendo o episódio mais conhecido do livro ele revê o livro todo ele reorganiza tudo e ele compensa em intensidade todo esse espaço que não tinha sido ocupado necessariamente pelas mulheres no livro o próprio Bloom é uma figura de certa forma meio andrógina ele tem dor de cabeça quando a mulher dele está com TPM ele fica o tempo todo pensando ele pensa coisas como as mulheres não têm banheiros públicos na rua os homens têm como é que as mulheres fazem ela tem que ficar entrando numa padaria para pedir para usar o banheiro ele está sempre pensando na condição complicada das mulheres naquela sociedade mas ele continua sendo homem e o livro no entanto termina com essa gloriosa afirmação de uma das personagens femininas mais importantes da literatura que é a Molly Bloom passei por tudo isso aprendi tudo isso nesse meio de caminho encontrei 18 estilos narrativos diferentes um para cada episódio 18 formas diferentes de contar uma história dezenas se não centenas de personagens diferentes todo tipo de problema que eu não podia imaginar e com isso chega essa apoteose na voz da Molly que permite uma espécie de sensação de triunfo de estética de amor e de beleza o final do livro é absurdamente em levante e eu acho extremamente importante que a gente esteja falando de um livro que começa sob o signo da dificuldade e termina sob o signo do enlevo do triunfo da beleza e da música curiosamente num movimento que sai de um homem imaturo para um homem maduro para uma mulher não acho nada atípico que isso seja assim acho bem típico da obra do Joyce na verdade terminando na chave da beleza terminando na chave do triunfo mesmo aquela dificuldade agora se parece muito mais sedutora e é por isso que eu digo é por isso que eu ouso profetizar que se você terminasse a primeira leitura e terminasse a primeira leitura feita a fundo você provavelmente vai querer voltar provavelmente vai querer encontrar de novo essa dificuldade e agora já mais bem aparelhado agora já mais capacitado para fazer isso de uma maneira mais produtiva ainda a gente terminou bem essa entradinha foi bonito foi bonito foi bonito é sempre um prazer enorme ouvir o Caetano falar e eu acho que eu tenho uma boa notícia para todos que ouviram essa live e com certeza estão querendo ouvir mais saber mais e que ele fale mais sobre o livro é que em março ele vai dar um curso na plataforma de cursos da companhia começa dia 9 termina dia 30 e a gente vai lançar as informações todas nas nossas redes sociais em breve então todo mundo vai poder ouvir um pouquinho mais um pouquinho mais dele do Caetano falando vão ser quatro encontros enfim as datas os horários tudo direitinho a gente vai postar em breve eu também enfim vendo as perguntas que todo mundo colocou a gente combinou que a gente vai responder duas mas eu acho que a pergunta que mais apareceu no chat e que eu queria que o Caetano falasse um pouquinho é como usar o guia como usar o guia pra fazer essa leitura eu sei que você dá algumas opções pros leitores e tudo mais então eu queria que você explicasse brevemente antes da gente entrar nessas perguntas acho que vai ser importante é quem sou eu né pra determinar mas se fosse eu se eu soubesse o que sei e fosse usar o guia pra fazer uma primeira leitura do Ulisses eu diria ler a primeira parte antes tem um monte de coisa introdutória ali uma espécie de bula de leitura resolve umas coisas teóricas fala do Homero explica os problemas gerais e daí tem a segunda sessão do livro que fala dos episódios um por um o que eu recomendaria é ler o trechinho que fala do episódio um no guia e depois ler no livro porque tudo bem tem essa coisa do spoiler eu odeio spoiler eu sou um leitor muito primário eu gosto de ler sem saber o que vai acontecer mas o problema no Ulisses é que é tão frequente a primeira leitura fornecer tão pouco do enredo eu já cansei de conversar com gente leitores experientes que tá passando um episódio tal eu digo ah que legal você viu que aconteceu tal coisa a pessoa diz não nem percebi que tal coisa aconteceu porque às vezes você tá tão ocupado com outros detalhes ou com outras coisas que você perde esse fio e que você deixa ele prestar atenção o guia se chama uma visita guiada o Ulisses James Joyce e ele de fato leva a sério essa metáfora acho que eu até falo isso na introdução a ideia de você vai visitar uma catedral vai visitar uma igreja você vai ver coisas bonitas mas se você for na companhia de alguém que saiba te dizer veja lá aquele vitral como é bacana e o quanto aquela figura daquele vitral reaparece naquele outro que tá naquele outro canto veja que essa coluna aqui foi trazida de tal outra igreja e por isso ela tem um você vai ver mais você vai entender mais você vai ser capaz de saber pra onde olhar e eu acho que o guia foi feito pra ter esse papel então eu diria pra fazer desse jeito ler o resumo ou comentário de um episódio no guia ler o episódio no Ulisses volta pro guia volta pro Ulisses eu acho que deve funcionar bem muito bom acho que foi uma pergunta muito recorrente achei que valia a pena trazer pra gente explicar um pouquinho do guia mas a gente a André que tá ajudando selecionou duas perguntas a André pode colocar na tela pra gente a primeira é do Geraldo Brandão dentro do contexto de sua recepção qual a influência de Ulisses para a produção literária posterior no Brasil? tá vou separar então posterior e geral e no Brasil é olha o Ulisses o Harold Bloom costumava dizer que Joyce é igual o Freud você não precisa ter lido não precisa ter estudado pra ter sido influenciado por ele porque ele penetrou tão fundo na consciência textual especialmente no mundo de língua inglesa é claro e especialmente ele tem um impacto tão grande entre as pessoas que vieram a produzir a literatura posterior que mesmo e não é verdade isso mas mesmo que ele não tivesse um impacto sobre os leitores ele acabaria tendo porque as pessoas estão lendo sempre romances contos livros de pessoas que leram Ulisses ou de pessoas que leram alguém que leu Ulisses ou de pessoas que ouviram falar do Ulisses e estão reagindo a Ulisses ele é essa presença meio acachapante no mundo da literatura de língua inglesa no mundo do romance como um todo no século XX não só no sentido de fornecer instrumentos muito específicos o fluxo de consciência que o Joyce cansou de dizer que não foi ele que inventou mas ele sim foi o grande popularizador da técnica por assim dizer mas num sentido muito importante eu acho que é esse sentido de frisar que o romance não precisava ficar acomodado e confortável nos sofisticados moldes que o romance de fins do século XIX e começo do século XX tinha construído que o romance podia querer mais podia tentar ser diferente podia não ter vergonha de errar de fazer o absurdo de isso tematicamente tecnicamente é um livro famoso por mencionar temas acabei de falar caspas hemorróidas ereções todo tipo de pudores vão para a sarjeta o livro aborda coisas que eram ou tiras como desinteressantes ou como proibidas ou como irrelevantes o que de novo me parece sempre um aprendizado ético muito importante porque as pessoas dizem o livro é sobre um homem comum e você termina de ler o Ulisses e você diz meu, o Bloom não tem nada de homem comum e no fim de contas o que te sobra dessa experiência é será que se eu dedicasse esse tipo de atenção a qualquer pessoa eu não ia encontrar de novo uma pessoa absolutamente incomum e interessante e provavelmente sim isso é um ensinamento ético grande não é só sobre ler romances é um livro que está te dizendo olha o que acontece quando eu viro essa câmera super poderosa com esses super artefatos todos para esse Zezinho da esquina aqui veja só quanta coisa se revela e essa democratização de temas e de técnicas e essa declaração de poder do romance e de poder do novo de tente mais tente ir mais longe eu acho que é uma coisa que ficou como uma herança permanente do Ulisses e no Brasil cara eu não sou a melhor pessoa para falar do romance brasileiro por razão de perversão inclusive profissional eu leio muito mais romance do língua inglesa mas eu acho que aqui eu vou arriscar uma coisa que vai inclusive soar meio cabotina mas eu acho que o Ulisses no Brasil teve um papel muito importante na história da tradução literária e na história do romance a chegada do Ulisses do Antônio Weiss foi um tsunami todo mundo leu ou tentou ler todo mundo que estava no meio literário ouviu esse galo cantar e correu atrás desse livro toda aquela geração lembra do evento do lançamento do Ulisses a chegada do Ulisses da professora Bernardina no começo do século eu adoro dizer isso só para me sentir velho no começo deste século teve um impacto gigantesco porque de repente ela pegou o jogo todo do Wise que era um cara erudito um cara sofisticado um cara um lord da linguística e ela diz não vou fazer uma versão democratizante mais acessível mais popular e as pessoas olharam de novo para esse livro e viram uma coisa ainda mais poderosa o livro foi recolocado na discussão de uma maneira completamente diferente aí chega essa terceira tradução e ocupa esse espaço de meio pelo menos era a nossa tentativa e novamente o livro vira pauta eu acho lindo que a gente esteja aqui hoje texto em tudo que é jornal live na companhia das letras a gente está falando desse livro de 100 anos que o Brasil aparentemente é obcecado por traduzir nós somos o país que mais traduziu o Ulisses aparentemente o que isso quer dizer objetivamente qual é o grande romance brasileiro inspirado no Ulisses tem o dedo negro com unha do Nenel Pelizzari que tem um trecho inteiro que é uma paródia do Ulisses que eu acho genial mas eu acho que essa presença do Ulisses e essa obsessão do Brasil por esse livro que parece querer o novo querer inventar querer o mais elaborado mais complexo mais confuso inclusive diz bastante sobre a nossa literatura sobre o nosso tipo de interesse É, eu acho que foi uma resposta muito completa eu acho que fez muito sentido assim e enfim eu acho que é sempre muito legal também como você fala das outras traduções eu acho sempre muito bonito Bem, vamos então para a próxima pergunta Andréia é do Guilherme mas não foi só ele que perguntou mais pessoas perguntaram então por isso que eu trouxe é para você falar um pouquinho mais da relação entre a Molly e Penelo Tá bom obrigado Guilherme aliás obrigado a todas as pessoas que fizeram a pergunta e aliás só aproveitar um ganchinho aqui do que a Luara falou eu falo das outras traduções vou sempre falar das outras traduções isso aqui não é flaflu isso aqui não é uma questão de quem tem razão eu obviamente mas não é essa questão não é isso que importa você não precisa concordar comigo e essas pessoas trabalharam em condições muito diferentes das minhas no caso do Wise absurdamente diferentes das minhas sem internet sem processador de texto sem acesso a nada etc e produziram a melhor versão que elas puderam fazer e são versões incríveis do livro isso é não me canso de repetir isso é igual ouvir várias gravações de uma mesma peça de piano você não está vendo a verdade você está vendo versões diferentes por pessoas diferentes isso só amplia a tua possibilidade não tive possibilidade de conhecer o Wise tive possibilidade de conversar pouco com a professora Bernardina recentemente falecida mas sempre tive uma relação muito cordial muito boa com ela também e eu acho que é esse espírito que deve reinar sobre a Molly e a Penélope então cantei as luas do Bloom um pouco porque desculpa eu adoro o Bloom não posso falar nada diferente disso mas a Molly é um personagem absurdo de encantador a Molly fez a cabeça essa de gerações e gerações de leitores e de leitoras ela é ela é sensacional ela é desbocada ela é original ela é diferente ela é estranha ela é atípica ela é a gostosona que todos os homens de Dublin queriam e que ficou com aqueles amanéis não entendem porque ela ficou com aquele cara esquisito que não tem nada de interessante ela é nascida na Espanha ela é exótica ela é uma figura ela é uma figura genial isso se contrapõe o que? a essa figura da Penélope a rainha de Ítaca que foi muitas coisas por exemplo foi a pessoa que tocou o reino sozinha durante 20 anos enquanto o marido dela ficava passeando e indo pra guerra e dormindo com bruxas e furando o olho de Ciclope meu a mulher botou a casa em ordem e tocou o reino sozinha ali então convenhamos mas ela acaba passando para a história da literatura como símbolo eu falei Amélia como símbolo da mulher fiel que espera o seu marido inclusive aquele ardil de tecer a mortalha do sogro e prometer aos pretendentes que querem questionar o direito do Odisseu de voltar porque dizem esse cara deve ter morrido você tem que escolher um novo marido para ser o novo rei e ela diz tudo bem escolherei um assim que terminar de tecer a mortalha mas aí ela tece durante o dia e destece durante a noite para passar a perna aos pretendentes ela acaba passando para a história da literatura como esse símbolo da mulher que a todo custo se mantém fiel a esse cara que não faz nenhuma força para se manter fiel a ela que é um super chave de cadeia que largou ela sozinha com o filho para tocar o reino e ela fica lá esperando fielmente e depois fica super feliz quando ele chega em casa a Molly não tem nada disso a Molly eu acho sempre legal lembrar que ela em solteira se chamava Marion Tweedy e esse Tweedy já é uma brincadeirinha porque Tweedy é um tecido então ele pega esse lado da Penélope Tesselan e dá um nome de tecido para ela como que já é de brincadeirinha ela é tudo menos uma rainha ela é a filha de um militar irlandês que estava na guarnição que cuidava do rochedo de Gibraltar de mãe desconhecida segundo que ela sabe aquilo em que ela acredita a mãe dela é uma cigana chamada Lunita Laredo que é um nome que só existe em uma novela da Televisa e que provavelmente é parte de alguma historinha para a Boi Dormir que contaram para ela qual é a história real da mãe da Molly se era uma prostituta se era uma menina qualquer por que esse militar criou sozinho essa filha e trouxe de volta tudo é muito mal explicado ela é essa figura absolutamente marginal nesses termos nada por dica alguém fisicamente exuberante os homens todos adoram a figura da Molly o Blue anda com uma foto antiga dela na carteira para mostrar para os outros veja como ela é bonita e etc nada inconsciente do poder que essa sexualidade lhe dá sobre os homens ela sabe muito bem disso e ela gosta de lidar com isso inclusive boa parte do problema que ela teve com a filha do atrito que ela tem com a filha e que faz com que eles decidam mandar a filha para fora de casa é o fato de que a filha está chegando à maturidade sexual e isso para ela é um problema porque ela está perdendo essa posição da mulher desejável ela está virando a mãe e ela não gosta disso portanto uma figura vulgar uma figura plebeira uma figura muito consciente desse seu poder sexual tudo o oposto da Penélope especialmente o oposto da Penélope em termos de fidelidade cega ela pelo contrário é alguém que sempre foi muito cobiçado ela sabe disso mas que nesse dia resolve que ela vai cometer esse adultério a vida sexual do casal Bloom se estragou depois da morte do filho a gente não sabe exatamente qual o estado da vida sexual deles mas a gente sabe que eles não têm coito tradicional e o livro nos diz isso com todas as letras com a ejaculação da semente masculina no vaso natural da mulher há 11 anos o que eles fazem a gente não sabe exatamente mas eles não fazem aquilo daquele jeito e ela decide que ela é jovem que ela é mais nova que o Bloom ela é quatro anos mais nova que o Bloom ela decide que ela tem que se reafirmar tira a filha de casa arranja um amante ela planeja abandonar o Bloom mas o monólogo faz todo esse caminho de volta e ela termina o monólogo é a coisa que as pessoas não gostam que eu diga mas ela termina o monólogo com aquela série de sims aquele trecho ritmicamente marcado pela repetição da palavra sim você já está quase subindo numa cadeira quando você termina de ler o livro em triunfo em glória e exaltação e ela termina dizendo sim para o Bloom e aceitando o Bloom mas leia com atenção e você vai ver que ela está misturando a memória do Bloom com a memória do primeiro namorado dela lá na Espanha ela está dizendo um sim meio genérico para os homens para o amor para tudo faz diferença? não sei o Bloom vai achar que é com ele ela acha que é com ele mas ela está mais confusa do que se pode imaginar então ela é o paralelo da Penélope ela é a representante da Penélope nessa odisseia mas uma belíssima ilustração do método de Oissiano ela não é uma nova Penélope ela não é uma reedição da Penélope ela é o oposto da Penélope tem um monte de coisas e é justamente esse choque do referencial clássico muito bem estabelecido com algo que parece totalmente diferente e ele vai e diz não, ela é a Penélope é exatamente isso que te faz repensar a Odisseia e repensar o Ulisses e repensar a passagem do tempo entre esses dois textos também sim, acho que a gente encerra numa ótima numa ótima toada acho que foi bom ter trazido essa pergunta para o final Caetano queria agradecer imensamente você realmente muito muito obrigada é incrível que a gente esteja compartilhando isso nesse dia 2 do 2 de 2022 e e é isso para todo mundo os links vão estar no descritivo do vídeo quem quiser rever vai ficar gravado e uma boa noite e muito obrigada obrigada gente